Agora que não tenho mais você O que é que eu vou fazer do que restou? Seguir sozinha vai ser muito triste Não ter você comigo, coração já não resiste Eu busco em cada estrela teu olhar E em cada amanhecer quero gritar Que preciso desse amor em minha vida Quem sabe ele me ouve e aceite voltar A saudade vai pegar você E se sentir que é falta minha Dá um toque, eu vou te ver Orgulho só nos vai sofrer A saudade vai pegar você E se sentir que é falta minha Dá um toque, eu vou te ver Orgulho só nos faz sofrer Eu busco em cada estrela teu olhar E em cada amanhecer quero gritar Que preciso desse amor em minha vida Quem sabe ele me ouve e aceite voltar A saudade vai pegar você A saudade vai pegar você E se sentir que é falta minha Dá um toque, eu vou te ver Orgulho só nos vai sofrer Orgulho só nos vai sofrer A saudade vai pegar você A saudade vai pegar você Dá um toque, eu vou te ver Dá um toque, eu vou te ver Orgulho só nos vai sofrer E se sentir que é falta minha Dá um toque, eu vou te ver Orgulho só nos vai sofrer Orgulho só nos vai sofrer Orgulho só nos vai sofrer Orgulho só nos vai sofrer